Bem-vindos ao Repórter África. Na Guiné-Bissau, a APU-PDGB abriu a campanha eleitoral em Bissorá, no norte do país. O líder do partido, Nuno Gomes Nabian, garantiu que não é o responsável pela não-libertação dos detidos do caso 1 de fevereiro, admitiu uma futura coligação com o Madem G15 e desafiou ainda o Presidente da República a retirar a sua imagem dos cartazes do partido de Braima Camará. Os militantes e simpatizantes da APU-PDGB corrieram a cidade de Bissorá, Círculo V, com cores da bandeira do partido. Em a base do líder, Nuno Nabian foi pedir a renovação de confiança para liderar o próximo governo. Aos leitores, Nabian afirmou ser homem de paz e abriu jogo sobre a questão dos detidos no caso 1 de fevereiro, que apesar do tribunal ordenar a libertação, continuam nas diferentes prisões de Bissau. Há muita coisa que está-se a circular de que Nuno Nabian é o responsável por não a libertação dos presos de casos de 1 de fevereiro, que não corresponde à verdade. Portanto, isto é a forma de fazer a política de cinismo. Eu quero que as pessoas compreendam que Nuno Nabian não é um homem violento. Bissorã fica no norte, tal como outras partes da Guiné-Bissau, os agricultores enfrentam dificuldades devido à má campanha de caju do ano passado, situação que criou algum desconforto e Nuno Nabian admitiu. Na Guiné-Bissau hoje ninguém pratica a lavora, todo mundo vive da castanha de caju, que é uma realidade e até aqui não há ainda, portanto, fluxo de venda deste produto hoje em dia considerado como estratégico, não é, na Guiné-Bissau. Mas é uma conjuntura. É bom que nós, os políticos, possamos passar a informação correta à população, que eles possam compreender os factos por trás de tudo isto. Nuno Nabian manifestou ciente que nenhum partido irá ganhar com maioria absoluta, abriu hipótese de uma eventual coligação com o Madem G15, por haver entendimento, mas o secretário nacional exige ao presidente da República para ordenar a retirar da sua imagem a propaganda do Madem G15. O círculo eleitoral 5 elege cinco deputados. E a coligação Plataforma Aliança Inclusiva escolheu como primeiro ato da campanha eleitoral um encontro com os antigos combatentes. Uma ação que não contou com a presença do presidente da coligação e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ausente do país, mas que serviu para homenagear os protagonistas da independência da Guiné-Bissau. A Plataforma da Aliança Inclusiva, uma coligação liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, promoveu o encontro com os combatentes da liberdade da pátria no bairro de Contumadina para assinalar a abertura da campanha eleitoral. Decidimos vir para aqui porque a campanha eleitoral é uma festa da democracia. Eleição é um ato de democracia, mas se hoje temos democracia na Guiné-Bissau é porque nós somos um Estado independente. E se temos independência foi graças a esses combatentes da liberdade da pátria aqui sentados. A coordenadora do setor autônomo de Bissau mostrou-se confiante na vitória da coligação no dia 4 de junho, salientando que uma das prioridades é a consolidação das instituições para o desenvolvimento do país. Podemos afirmar que o setor autônomo de Bissau está preparado para ir para a campanha eleitoral rumo à vitória do dia 4 de junho de 2023, círculo no qual o setor autônomo de Bissau garante ao PAIGC ter tomado o compromisso de eleger 18 deputados. 18 deputados. Por seu lado, o diretor da campanha afirmou que a coligação não vai fazer uma campanha de propaganda, mas sim uma sensibilização pedagógica para que os guineenses possam votar com consciência e responsabilidade. Chegou a hora de deixarmos de enganar o povo. A nossa campanha vai ser uma campanha meramente pedagógica. Não vamos fazer uma campanha de luxo, mas sim uma campanha para mostrar ao povo da Guiné, ao eleitorado, que é chegada a hora, sim, a hora de deixarmos de vender o nosso voto. Mas também vamos pedir aos que costumam comprar votos que mudem a sua forma de estar na política. A plataforma da Aliança Inclusiva é uma coligação na qual estão integrados cinco partidos políticos, PAIGC, União para a Mudança, PSD, MDG e PCD. O coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, Brahma Kamara, afirmou que é uma falsa questão considerar a Guiné-Bissau um narco-estado e que o combate ao tráfico de drogas no país será uma das prioridades se vencer as legislativas do próximo dia 4 de junho. O líder do Madem G15 falava na abertura da campanha eleitoral na cidade de Bafatá, leste do país. No primeiro encontro com os militantes e simpatizantes do partido, na cidade de Bafatá, leste do país, o líder do Madem G15 afirmou que a prioridade é a consolidação da paz e a estabilidade nacional. A paz e a estabilidade são valores básicos para a execução de qualquer projeto. Sem a paz não há investimento. Por isso, conosco, no governo, haverá paz, porque nós temos boas relações com a excelência da República da República. Brahma Kamara afirmou ainda que é uma falsa questão considerar a Guiné-Bissau um narco-estado e que está disposto a participar numa estratégia global para o seu combate. Por que é que se diz que a Guiné-Bissau é um narco-estado? Não pode ser questão de droga. É um problema global e a Guiné-Bissau faz parte do Conselho de Nações. Estamos disponíveis para participar numa estratégia global para fazer face a essa atividade maliciosa que assola todo o mundo. Dirigindo-se aos dirigentes de alguns partidos de Portugal presentes no comício, o líder do Madem G15 assegurou trabalhar para que o país sirva de porta de entrada aos empresários portugueses ao mercado da CDAO. Portugal tem na Guiné-Bissau uma porta aberta para penetrar o mercado de mais de 500 milhões de habitantes. Portugal tem na Guiné-Bissau uma oportunidade de investimento, quer nos sectores produtivos, quer nos sectores sociais. Sobre a campanha da comercialização da castanha de Caju, Braima Camará disse que vai colocar a sua experiência à disposição do governo para encontrar saídas para esse setor. A experiência que eu tenho, as relações que eu tenho neste mundo, nesta área concreta de Caju, se não for a disposição do país, estarei a prestar um mau serviço, um péssimo serviço. Por isso é que eu decidi envolver para ajudar o país a ultrapassar essa situação. O coordenador nacional do MADN-G15 assegurou que mesmo que o seu partido vença as eleições com 102 deputados, contará com todas as competências do país. Os partidos guineenses e as duas coligações políticas concorrentes às eleições legislativas de 4 de junho na Guiné-Bissau assinaram um Código de Conduta e Ética Eleitoral. O documento pretende comprometer os partidos a adotarem uma atitude responsável durante a campanha eleitoral no que se refere à legalidade democrática e à aceitação dos resultados eleitorais. No documento elaborado pelas organizações da sociedade civil guineense, os partidos e coligações políticas concorrentes às legislativas de 4 de junho comprometem-se a preservar a paz, evitando a utilização de linguagens de violência. O clima de desconfiança e de conflitualidade permanente que se registra no país constitui fator de preocupação crescente para as organizações da sociedade civil. O presente Código de Conduta visa contribuir para que as eleições legislativas previstas para o dia 4 de junho decoram num clima de paz e tranquilidade. A sociedade civil irá se mobilizar para garantir o seu respeito escrupuloso, esperando os partidos e as coligações concorrentes a essas eleições legislativas facilitarem o seu monitoramento com as boas práticas eleitorais. O coordenador residente do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau realçou a importância do documento na promoção da transparência do processo. Ela estabelece padrões claros de comportamento durante a campanha eleitoral, tais como o respeito pela legislação eleitoral, a proibição do uso da violência e do discurso de ódio. Para a campanha eleitoral que se inicia no sábado, o governo guiniense compromete-se a garantir a segurança a todos os partidos e coligações políticas concorrentes. O governo vai assegurar todos os partidos políticos e coligações para que possam fazer uma campanha sem qualquer constrangimento. Agora, o governo não vai permitir desordem, violência durante a campanha. No Código de Conduta e Ética Eleitoral, os concorrentes às legislativas de 4 de junho comprometem-se ainda a adoção de uma conduta responsável durante a campanha eleitoral, o respeito pela legalidade democrática e a aceitação dos resultados eleitorais. Bem-vindo, arrancou a campanha eleitoral para as legislativas na Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social apostou fora de casa. Escolheu a cidade de Quinhamel, região de Biombo, para o comício da abertura de campanha. O círculo eleitoral número 9 tem como cabeça de lista o atual Ministro das Finanças, Elídio Vieira Té. O Partido da Renovação Social diz que a escolha da região de Biombo para o comício da abertura da campanha eleitoral pretende mostrar o respeito que o partido tem pela diversidade étnica nacional. A transformação da transversalidade do PRS enquanto partido nacional. Viram que antes havia preconceito de pensar que o PRS é partido de balantas e hoje estamos a demonstrar que aquelas invenções, aquelas intrigas não correspondiam à verdade. Trazer o comício da abertura do PRS para a região de Biombo demonstra claramente que o PRS está instalado por toda a região da Guiné-Bissau. O PRS é um partido nacional, o PRS é de todo o grupo étnico ao que se vive na Guiné-Bissau. Mas a verdade é que a popularidade da cabeça de lista dos rovadores para o círculo eleitoral número 9, Elídio Vieira Té, Ministro das Finanças do atual Governo, posou na decisão de abrir a campanha em Quinha Melo. Viu-me o Presidente da Iago, o Presidente da Luz, o Presidente da Estrada, mudando-se ação da Partido da Renovação Social. Vou apostar na Partido da Renovação Social. Cuidado a mudar. O candidato do Partido a Primeiro-Ministro, Florentino Mendes Pereira, diz que é chegado o momento de virar a página e devolver o poder ao PRS, que jamais, garante, aceitará ser usado. A partir de hoje, começa o início do processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Esta Guiné-Bissau, com a vitória do nosso partido no dia 4, não será mais aquele país pobre que as pessoas classificam. A Guiné-Bissau vai ter aquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Vamos desenvolver a saúde, vamos desenvolver a educação, vamos trabalhar na infraestruturação do país em todos os aspectos. Os militantes não têm dúvidas. A vitória do seu partido no dia 4 de junho é já um dado adquirido. Se forma para a pequenagem na terreno, não acredita que o menino ganha. Estabilidade, educação, saúde, produtividade e desenvolvimento agrícola. As cinco prioridades do Partido da Renovação Social. Líder do Partido dos Trabalhadores Guineenses, o PTG, iniciou a campanha de apelo ao voto em Gabu, na zona leste do país. Bocha Candé, atual ministro da Agricultura, prometeu desenvolver a região e o país, construindo hospitais, escolas e melhorando o setor da comercialização da castanha do Caju. Além do conhecido símbolo de lua e duas mangas, o líder do PTG fez-se acompanhar de uma vassoura. Conhecido com o dom de arrastar as pessoas, Bocha Candé disse que foi abrir a campanha em Gabu, no leste, por acreditar que os populares vão lhe dar a sorte para ganhar e resolver os problemas da região, como da saúde, educação e estradas. O hospital tem que ter de qualidade, escola tem que ter de qualidade, nosso filho tem que trabalhar e tem que estudar. Bojubirua de Gabu, não é luz, não é bom hospital, não é bom caminho. A campanha de comercialização da castanha do Caju está a ser a bandeira desta campanha eleitoral. O também ministro da Agricultura afirmou que está a ser responsabilizado pela má campanha do Caju do ano passado. Candé refutou e acusou o Madem G15 de estragar a campanha e prometeu melhorias para a fileira se for eleito primeiro-ministro. O político sublinhou que a mudança está nas mãos da população no dia 4 de junho. Até lá, Bocha Candé pediu discursos que promovam a unidade nacional. O PTG foi fundado em 2021, antes o seu líder foi dirigente do PAIGC, PRS, e fundou vários movimentos de apoios políticos. Quanto a outras forças políticas da Guiné-Bissau, a APU-PDGB abriu a campanha eleitoral em Bissorã, no norte do país. O líder do partido, Nuno Gomes Nabian, garantiu que não é o responsável pelos suspeitos do caso 1 de fevereiro, a tentativa de golpe de Estado, ainda se encontrarem detidos. E admitiu uma futura coligação com o Madem G15. Nuno Nabian desafiou o Presidente da República a retirar a sua imagem dos cartazes do partido de Braima Camará. Já Braima Camará, o coronador do Movimento para a Alternância Democrática, afirmou que é uma falsa questão considerar a Guiné-Bissau um narco-Estado. O líder do Madem G15 disse que o combate ao tráfico de drogas vai ser uma das suas prioridades, se vencer as legislativas. A 4 de junho, a abertura da campanha foi feita em Bafatá. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva escolheu como primeiro ato de campanha eleitoral um encontro com os antigos combatentes, uma ação que serviu para homenagear os protagonistas da independência da Guiné-Bissau. O Presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, não esteve presente, aliás, por se encontrar fora do país. Bissorã tem sido um dos palcos incontornáveis nos comícios dos partidos concorrentes às legislativas guineenses. A cidade fica a 73 quilómetros a norte de Bissau, elege 5 deputados, mas a sua população diz-se abandonada pelos governantes. Cadígiatu de Aló tem 35 anos, é casada e mãe de um filho. Residente em Bissorã, Cadígiatu abriu este negócio com o marido desde 2007 para o sustento da família, mas confessou, os tempos são diferentes. Cadígiatu vai votar no dia 4 de junho para escolher os representantes do povo no Parlamento. A jovem mãe lembrou que as promessas feitas há 4 anos ainda estão por cumprir. Suleimani de Aló também reconhece o estado do abandono em que se encontra Bissorã e a sua população. O nível da pobreza aumentou, segundo Eusébia Malaca. Transformadora de produtos locais e ativista cívica, Eusébia sublinhou o fraco poder de compra. A castanha de caju, principal fonte de renda de cerca de 80% da população guiniense, está a ser comprada a preço inferior ao estipulado pelo governo. As nossas entrevistadas também destacaram a deplorável situação em que se encontram os setores da educação e da saúde.